Como é? Vem do Cache! Vem do Cache! Vem do Cache! Vem da voz do Cache! Bora do Cache! Bora do Cache! Sai em choque porra! Sai em choque porra! Pode vir! Não pô! Brincada! É se quebra! Bora então! É se quebra porra! Bora então! Bora, 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 bora! Dá pra ser ali embaixo, cara! Dá pra ser ali embaixo, cara! Finalizou? Finalizou não! Tchau! 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 Tchau!